Olá, nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como criar essa atividade de desembaralhar palavras. É uma atividade que eu gosto bastante de utilizar com as crianças. E olha só que legal, fui eu que criei essa atividade? Não, não, não. Vou mostrar pra vocês de onde ela saiu. Ontem, que pra vocês não faz diferença se foi hoje ou ontem, né? Eu estava pesquisando modelos de atividade de caça-palavra aqui no Canva, até mesmo pra poder gravar um vídeo depois pra vocês, né? Que eu ainda estou pensando como que eu vou fazer isso aqui, né? Enfim, e aí digitei ali, atividade caça-palavras. O que ele trouxe pra mim? Ele trouxe vários modelos prontos, principalmente nesse formato aqui de Story para o Instagram, tá? Que você já pode aproveitar aí para as suas postagens das redes sociais. E eu encontrei esse modelo. Falei, nossa, faz tempo que eu não aplico esse tipo de atividade, né? Eu aplicava muito quando eu trabalhava com o Ensino Fundamental 1, que não é mais o caso. Eu trabalho com a educação infantil e ainda não tive oportunidade de pensar nesse tipo de atividade pra eles, né? Com as turmas que eu trabalhei do ano passado. Com a turma que eu tinha o ano passado, realmente eles não conseguiriam fazer esse tipo de atividade. Esse ano lá, pro final do ano, talvez, né? Eu possa fazer um teste com eles. Aí o que eu fiz? Eu cliquei aqui, né? Que é um modelo. Você pode vir aqui em personalizar este modelo, que eu até já tinha ele aberto aqui, que é o que eu mostrei pra vocês. Só que aí, o que que acontece? Vou dar um zoom aqui pra vocês verem, tá? Desembaralhe. Organize as letras para escrever as palavras em inglês, tá? Então, o objetivo da professora é trabalhar a língua inglesa. Ela deu aqui o cabeçalho em português, mas as palavras são todas em inglês, tá bom? Clock é a única que eu sei. O restante... Apple. Apple eu também sei, tá? E, então, assim, ah, Cris, usa lá o tradutor, não vai resolver. Porque aqui não é a palavra, são letras embaralhadas, tá? Eu consigo aproveitar essa atividade? Eu consigo, tá bom? Mas eu vou mostrar pra vocês como que a gente pode criar essa atividade do zero, tá bom? Devem ter outros modelos ali que a gente possa aproveitar. Depois vocês podem dar uma olhada, tá? A única que eu encontrei, eu acredito que era aquela mesmo, do desembaralhe, né? Deixa eu ver se tem outras. Desembaralhe. Não. Ah, essa daqui, ó. Mas todas em inglês, né? Em português. Eu acredito que não tenha, mas a gente vai criar aqui, não tem problema nenhum, tá bom? O que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui em arquivo, vou criar um novo design, eu quero o A4 no retrato, tá? Vou começar aqui colocando um título, que é uma coisa que eu acho que eu nunca faço nos meus vídeos aqui, né? Colocar um título no arquivo do Canva. Tem que colocar. Vou colocar em letra maiúscula. Desembaralhe. Animais, tá? Que foi o que me veio na cabeça aqui no momento. Eu vou dar um zoom na folha. Não sei porquê, eu acho que quando ele mostra o A4, mostra tão pequeno. Texto. Eu vou colocar aqui nome. Só pra criança colocar o nome, tá ótimo, tá bom? Não quero professor, eu não quero mais nada. Aqui eu vou colocar um cabeçalho. Desembaralhe as palavras. Desembaralhe as letras. E descubra o nome dos animais. O tamanho da fonte está muito grande. Eu vou colocar no 24. Deixa eu ver qual que ela tinha usado aqui. 50, mas é o tamanho da fonte também, né? É, mas ela colocou só desembaralhe, né? Aqui eu vou colocar dentro da margem. Tá? Vou colocar aqui. Vou diminuir esse espaçamento entre as linhas. Eu sempre trabalho comigo. Desembaralhe as letras e descubro o nome dos animais. Um dos animais eu quero... Ai, nem dá pra colocar um... Eu vou colocar um itálico, mas nessa fonte ele não deixa, tá tudo bem, tá? Aqui você pode colocar uma caixa, delimitando também, ó. Venho aqui em elementos. Cadê meu quadrado? Pronto, nas formas. Você pode colocar aqui um fundo. Eu acho legal também. Se você não quiser uma cor de fundo, você pode vir aqui e tirar e deixar só o contorno, tá? Não, ele fica muito grosso. Quatro. Tá bom? E aí você vai montar baseado na forma que você tem, tá? Ali no modelo, que eu achei muito legal e pras firmas que eu tenho, ajuda bastante, né? Pra criança entender o que que é. Se você tá trabalhando com crianças aí do segundo, terceiro ano, do fundamental, pode ser que você não precise mais dos desenhos, né? Ali elas já queiram... Você já consiga só colocar as letras e a criança... Se você colocar palavras fáceis, como carro, bola, caneta... Sem a imagem, elas já consigam. Mas pensando em crianças da pré-escola, do primeiro ano, o desenho vai ajudar bastante, tá? Então, o que que eu quero? São animais, né? Eu vou vir aqui em elementos. Eu quero coisas fáceis. Gato. Coisas fáceis. Foi ótimo, né, Cris? Eu quero palavras simples. É isso que eu queria. Vou colocar esse gatinho aqui, ó. Vou deixar ele no tamanho de 20 por 21, tá? Vejam que quando a gente ajusta aqui, aparece ali, tá vendo o tamanho? Eu gosto de olhar, porque depois eu deixo todos do mesmo tamanho, tá? É, eu posso... Eu já vou pesquisar todos os animais, tá bom? Pra ficar mais... Mais fácil. Eu quero gato, pato... Olha que fofo... Eita, que pato grande, hein? Caramba. Eu vou colocar aqui embaixo do outro, tá? Depois, talvez, eu aumente o tamanho das imagens. Deixa eu ver como que eu vou montar aqui minha atividade. Vou colocar o pato aqui. Pato, cachorro... Gato, pato... Eu não queria cachorro, porque é uma palavra muito grande. E agora não me vem nenhum animal na minha cabeça. Deixa eu continuar a atividade. Pra eu não perder tempo aqui, ó. Vou voltar em elementos. Eu quero as linhas. Que não estão aqui. Aqui, ó. Linha. Tá? E aí, o que que eu faço? Você pode utilizar a linha. Só que aí, o que que acontece? Se você tiver outra sugestão, coloca nos comentários. A linha, eu não consigo diminui-la, tá? E também, eu não vou colocar grande. Porque eu tenho que colocar uma dessa pra cada letra. Outra coisa que você pode fazer, que na minha cabeça é mais fácil. É utilizar o traço aqui do teclado, sabe? Então, eu venho aqui, ó. É, não vai ficar do jeito que eu quero. Ah, tá. A gente vai utilizar, não esse traço de baixo de cima. Sabe aquele que você aperta o shift e coloca? Eu vou colocar três. É, vou apertar ele três vezes pra cada letra. Um, dois, três. E vou dar um espaço. Um, dois, três. Vou dar um espaço. Um, dois, três. E aí, não preciso do espaço, porque é o gato. Então, o que que eu vou fazer? Ó, eu vou colocar ele aqui. Lembrando que eu preciso colocar as letras embaralhadas. Então, eu vou colocar ali. É, eu vou colocar o O, o G, o T e o A, tá? Pra criança desembaralhar, tá bom? Vou colocar aqui mais pra cima. Vou dar uma olhada ali, sim, pra me ajudar. Era bem isso que eu queria mesmo, tá? Então, a imagem, eu vou colocar meio que no meio aqui, né? Ou mais aqui embaixo também. Mais nessa linha do pontilhado. Acho que é aqui, tá? Então, eu tenho as letras. E aí, mais uma vez, se você quiser delimitar, pras crianças não se perderem, porque você acha que algum aluno seu vai se perder, você pode... Eu vou pegar esse aqui mesmo, ó. Essa caixa aqui mesmo. Vou copiar e colar... Ah, eu peguei as letras. Não é isso que eu quero. Às vezes, a gente tenta fazer... É, ele não... Ele tá pegando só as letras. Eu vou pegar aqui nos elementos. O quadrado de novo. E aí, você pode deixar ele também com uma linha mais fina, tá? Não precisa deixar grosso ali. Pode fazer assim pra deixar todas no mesmo tamanho. Não sei se visualmente vai ficar bonito. Mas nem sempre a gente faz aquilo que fica bonito, né? A gente faz aquilo que atende o nosso aluno. Ó, já deixei mais fina, tá? Pro aluno entender que é esse espaço aqui. Nas primeiras atividades, talvez você tenha que utilizar dessa forma e depois não precise, tá? Aí, aqui, ó. Como o pato é a mesma quantidade de letras, eu já copiei e colei. E aqui, ó, o campo vai me ajudar a deixar tudo alinhadinho, bonitinho, tá? Eu vou pegar essa caixa aqui também e vou aproveitar. Ó, esse aqui é a linha dela. Tá? Eu tenho o A, então só vou trocar o G aqui. Pronto. Já terminei meu pato. Tá vendo como é prático? Esse copiar e colar, eu gosto bastante. Pronto. E aí, eu só precisaria pensar em outros animais, tá? Aqui é uma atividade simples pra começar. Porque, às vezes, o professor, ele propõe um tipo de atividade pro aluno e já começa num nível hard. O aluno não consegue, tá? Então, por exemplo, você vai trabalhar com caça-palavras. Você vai trabalhar com palavras cruzadas. Gente, não adianta eu colocar eu, tá? E aí, eu falo porque eu já errei trabalhando com caça-palavras. Eu cresci fazendo caça-palavras em casa, resolvendo, né? Então, assim, quando eu fui dar aula, é lógico que eu já tinha ali muita experiência com caça-palavras. E eu esqueci que as crianças não tinham essa experiência. Tinha criança na sala que nunca tinha ouvido falar em caça-palavras. Isso era uma turma do segundo ano. Era uma turma, assim, muito esperta, mas... E aí, eu coloquei palavras na diagonal pras crianças encontrarem. Nunca que elas iam encontrar, né? Então, a gente tem que primeiro, né? Enfim, né? Coisas de professora iniciante e tudo bem. Hoje em dia, eu já tenho mais noção. Errando o que a gente aprende. Então, assim, vai fazer um caça-palavras. Coloca palavras simples, né? Todas ali na horizontal. Da próxima vez, você já adiciona palavras na vertical. E vai chegar o momento que você vai poder colocar na diagonal. Colocar palavras compostas, enfim. Mas começa de forma simples. Então, aqui eu colocaria mais dois animais. Com quatro letras. Teria algum mais? Acho que jacaré daria pra colocar aqui, né? Não é uma palavra... Tem três sílabas, mas... Aí vai depender muito da turma também, né? Deixa eu procurar um jacaré aqui. E aí, vocês já entenderam também qual que é o princípio aqui, né? Vou diminuir. Deixar ele mais ou menos no mesmo tamanho. Aqui eu posso deixar ele um pouco maior. E aí, ó. Aqui eu já copio e colo o quadrado. Pera aí. Ponto C, ctrl V. Já vou deixar ele aqui embaixo. Esse aqui eu vou ter que enviar... Para trás. Pra eu poder pegar essa caixa aqui, ó. Que aí eu já aproveito. Por conta do tamanho do jacaré... Não dá pra eu colocar ela alinhada com a de cima, né? O jacaré, ele já toma um pouco mais de espaço. A gente coloca mais pra cá, não tem problema. Tá? E aqui, ó. Já cá. Dou um espaço. Um, dois, três. Espaço. Um, dois, três. Ajusto aqui, né? Ó. Já passou um pouquinho ali. Então, eu tenho que diminuir o... Ah, vou pegar um jacaré em pé. Acho que é mais fácil aqui, né? Muito pequeno. Colocar ele aqui. E aí, ali já ficou certo. Tá? Aqui eu pego essa caixa. Aqui eu vou ter que pensar na palavra, né? Seja... Ah, é. Pronto. Tá? E aqui você vai montando, pensando aí na turma que você tem, né? Sempre pensando nos seus alunos, o nível que eles conseguem, a quantidade de palavras, o repertório, enfim. Tá bom? Então, vejam que de forma bem simples eu criei uma atividade pra desembaralhar as letras e descobrir aí as palavras que você pode colocar imagens ou não. Isso vai depender muito do nível da sua turma, né? Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que esse vídeo seja útil pra vocês. Seja mais dúvidas, dúvidas, sugestões, críticas, deixe nos comentários que eu procuro responder o quanto antes. Se inscreva no canal e ative o sininho pra que você seja avisado sempre que eu postar um novo vídeo. E o mais importante, compartilhe esse vídeo pra que outras pessoas tenham acesso a essa informação. Obrigada.